Música Misturar whey, proteína e chocolate com mamon Não é a coisa mais gostosa do mundo Mas o mamon ia estragar Então eu tinha que fazer isso Agora tem que limpar o bagunço Música Hoje tá um dia maravilhoso aqui no Rio de Janeiro Bom pra andar de bicicleta Música Música Que legal, cross training Vamos ver se eu ainda consigo Música Ainda consigo Parece que eu tô sempre em aeroportos E o aeroporto internacional do Rio de Janeiro era pra ser um lugar legal Mas sinceramente Ainda é bem ruimzinho Essa praça de alimentação por exemplo É uma desgraça total Música Música Vamos cair fora daqui Então, acabei de deixar minha mãe no embarque Agora ela vai passar três meses fora Estou praticamente sem família agora aqui no Rio de Janeiro Ela viaja bastante Eu não a culpa Eu faria o mesmo se eu fosse ela Por que não viajar bastante? Música Na verdade eu tenho notícias ruins agora Eu acho que eu vou ter que cortar o Egito do meu trajeto da minha volta ao mundo Porque eu tava pesquisando E eles são extremamente intolerantes com drones por lá Então se eu botar o pezinho no Egito com o drone Eles confiscam Eles nem guardam pra depois quando a gente vai saindo do país me devolver Nem nada Eles confiscam e já era Perdeu, irmão Então eu acho que realmente Vou ter que extirpar o Egito da minha volta ao mundo Uma pena Porque eu sempre quis ir lá Eu tenho muita vontade no Egito Mas talvez fique pra próxima Não sei Vamos ver Triste Música 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 Música